Tá bom? Seguinte, a gente vai falar agora sobre o caso aí envolvendo, na verdade, do dramaturgo José Celso, que infelizmente ele faleceu hoje pela manhã após ele não conseguir se recuperar de um incêndio que aconteceu no apartamento dele em São Paulo. Ele, que é um ícone do teatro, atravessou gerações, não resistiu às queimaduras do incêndio, como falei agora há pouco, que aconteceu no apartamento dele em São Paulo. Ele morreu aí aos 86 anos de idade. Isso aconteceu hoje pela manhã. Uma tristeza sem precedentes. Estava aí há três dias, né? É isso. Ele teve metade do corpo queimado, viu, Erlã? Após um incêndio na própria casa, ele chegou a ser entubado e foi levado internado na unidade de terapia intensiva, né, no Hospital das Clínicas. E na última terça-feira dessa semana, né, a sobrinha do diretor afirmou no jornal que o estado de saúde do tio era considerado muito grave. E de acordo com o distrito da Polícia Civil, que investiga as causas do incêndio, o incêndio começou por volta das sete e meia da manhã. E de acordo com os vizinhos, a suspeita é que o fogo tinha começado após um curto circuito do aquecedor e as chamas logo se alastraram para móveis e atingiram também as roupas que o dramaturgo vestia. Ele teve 53% do corpo queimado. Olha só que coisa, né? Com precedentes. Bem.